Obrigado Algumas dessas músicas eu gravei nos meus 16 discos que eu já lancei Você está ouvindo? Essa eu quero dedicar a meus empresários A meus empresários da noite de hoje, meu amigo Reginaldo Alô Reginaldo, especial pra você Fabiana Fabiana, a sua amiga do salão, como é o nome dela? Anitta Anitta, que é a proprietária do salão, que fica aqui na vaso A meu outro empresário Ao meu outro empresário Nosso amigo Renato Poeta e sua esposa Enfim, pra todos vocês Essas músicas que eu tô cantando eu regravei nos meus 16 discos Alguém me disse Que tu andas novamente Obrigado, obrigado De novo amor Nova paixão Todo contente Conheço bem suas promessas Outras eu vi Me disse Que coisa é essa Nesse teu jeito de enganar Conheço bem Viva Com isso bem Obrigado, muito obrigado. Se faz beijar como eu beijei Apose e sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca um amor igual Anselmo Cabral e seus teclados Ao que eu vim de mim Regravei essa música, essa eu vou cantar também